Ô, o nome que você buscou lá no Google? Desdrava aí. Cerveja pra mim também? Beleza, eu vou comprar uma fumaça pra mim. Você vai participar do Happy Blue? Exato, então. Vai cantar o dia de manhã, hein? No outro de manhã, porque quer... Mujer com bicho. Ah, vamos fazer roupinho pra tábua pra pedir né? Não, não pode dizer. Vai lá, cara. Desde em casa. Não tem essa... Será que essa é a variedade dos esmaltes beijões? Vai lá, cara. Vai lá, cara. Você vai buscar o adaptador? É, adaptador. Quando tá de gado. Né? Né? Vai dói... a hora. Né? Peraí! A gente vai ter de uma intervenção. Muito boa noite, vamos que vamos BH! E sucesso dos Paralamas, pra mim o real progresso é fazer bem pra quem se ama!